Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um dia de Fobiotec. Hoje o nosso terceiro dia, certo? E é dar as boas-vindas a todos os congressistas, participantes, colaboradores que fazem esse evento acontecer, né? Hoje a gente vai começar o dia com a nossa palestra de Inovação em Biosensores pelo professor Bruno Geneticis. Mas antes disso, né? Antes de tudo, eu gostaria de dar e reforçar alguns repasses quanto à presença da palestra. A gente vai contar a presença na palestra por meio de um formulário que vocês devem... que vai estar disponível no chat dessa transmissão no YouTube. Também vai estar disponível na descrição. E esse formulário, ele será liberado durante a palestra do professor, né? Então, eu peço que vocês fiquem atentos ao chat. Esse formulário também vai estar na descrição. E ele é importante que, para quem está acompanhando agora a transmissão, que seja preenchido durante a palestra, para que vocês possam participar do sorteio que a gente está realizando ao fim de todas as palestras e minicursos, né? No Forbiotec, com a ajuda dos nossos patrocinadores e colaboradores. Portanto, eu peço que vocês fiquem atentos, preencham o formulário de presença, que uns 10, 5 minutinhos antes do fechamento que o professor for terminar a palestra, no momento de perguntas, a gente vai pegar os nomes de quem preencheu e fazer esse sorteio, né? Para que vocês participem. Quanto às perguntas e dúvidas também, a gente vai pegar por meio de formulário, que também vamos mandar aí no chat, também vai estar na descrição dessa transmissão, que vocês possam fazer qualquer questionamento, qualquer dúvida que tenham durante a palestra sobre o conteúdo que vai ser apresentado. A gente vai tirar um momentinho no final para que isso seja realizado. Bom, primeiramente, a gente agradece também a participação, o professor Bruno. Esperamos que seja uma experiência excelente e proveitosa. O professor, ele é graduado em licenciatura plena em Química, tem mestrado em Química com ênfase em Química Analítica e doutorado em Ciência, área de Concentração em Química Analítica pela Universidade Federal de São Carlos. Possui estágio, um doutorado em Sanduíche na Universidade Complutense de Madri. Foi academic visiting pela University of Warwick no ano de 2013. Possui pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. É atualmente professor adjunto C nível 3 e líder do Laboratório de Sensores, Nanomedicina e Materiais Nanoestruturados na Universidade Federal de São Carlos, no Campo Araras. Professor credenciado no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, o PPG Biotec, e o Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais, na Universidade Federal de São Carlos também. Possui uma menção honrosa no Prêmio Mercosul, em sua 13ª edição. Tem experiência nas áreas de Química e Biotecnologia, atuando principalmente nos temas de síntese e caracterização de nanomateriais, eletrodos modificados com nanomateriais, biosensores eletroquímicos, sensores de baixo custo e sensores impressos em 3D. Agora eu passo a palavra para o professor Bruno Geneticis para que ele possa continuar com o seu conteúdo. Bom dia a todos. Vou fazer a passagem aqui da minha apresentação. Agradeço mais uma vez ao Forbiotec pelo convite, um evento que eu tenho visto nos últimos anos, que tem criado já uma certa tradição no OVSCar, acho bem bacana. Então, como o Ron já disse, eu sou o professor Bruno Campos Geneticis, eu vou falar um pouquinho de inovação de biosensores, porque nós temos feito nos últimos anos no OVSCar, em relação a esses trabalhos com sensores e biosensores eletroquímicos. Aqui, se vocês verem, os QR codes aí são os dos nossos mídias sociais. Se quiser poder nos acompanhar, é algo que nos fortalece muito, a gente discute bastante ciência nessas mídias. Também, se quiser me acompanhar no Twitter, eu também tenho Twitter, só que está no meu nome, não está no nome do laboratório. Também no LinkedIn, se quiser acompanhar. Sempre está nas mídias sociais para poder fazer uma boa divulgação dos nossos trabalhos de divulgação científica, que eu tenho julgado muito importante nos últimos anos. Já era importante, mas depois do período pandêmico, eu acho que isso é um pouco mais latente, então, eu acho que é importante. que todos façam uso e abuso das redes sociais para poder melhorar a divulgação de ciência no Brasil, que muitas vezes não é tão grande, deveria ser, para a gente ter uma boa explanação do que temos feito na academia, transformar isso em produtos futuramente, e mesmo a formação de recursos humanos, que também é extremamente importante. lembrando que eu faço sempre apresentações dentro e fora da UFSCar, lembrar que a UFSCar tem quatro campos, e quatro campos, as duas formas estão corretas. Nós temos, então, a sede, que são Carlos, Arara, Sorocaba e Lagoa do Sino. Nós temos uma universidade que é multicamp, e é sempre importante levantar essa discussão dentro do nosso e fora da nossa universidade. Quem não conhece Araras, a gente convida todos para conhecer. Araras é uma cidade não muito grande, tem 135 mil pessoas, mais ou menos, que vivem. Basicamente, se vive de... São duas grandes formas de renda, uma é agronegócio, a segunda é a indústria de alimentos, principalmente por causa da Nestlé. Então, em Araras, a gente tem a fabricação do Nescau e do Nescafé. Então, todo agosto de todo ano tem, infelizmente, do período pandêmico, a gente não teve, tem a festa do café e chocolate, que é na praça central de Araras, e tem um monte de doce, um monte de produtos, são vários produtos feitos em homenagem à indústria. E ela fica no centro da cidade, então, toda cidade tem sempre o cheiro de chocolate ou de café, e é muito bom. O cheiro de chocolate não fica tão forte quanto o de café, mas o de café, todos os dias, dá para sentir algo muito agradável. E, assim, quem não conhece Araras, quando está passando pela Ianguera, vai ver do lado direito. A maior parte da cidade fica para o lado direito, ela fica nos dois lados, mas o lado direito, você segue. Quando começa esse Tido Ribeirão Preto, um pouco antes do pedágio, vocês vão ver um portal um pouco menor, que é o portal da Universidade Federal de São Carlos. O campus de Araras é o campus fora de sede mais antigo que nós temos. Ele é UFSCar desde 1991. Foi criado primeiramente o curso de Engenharia Agronômica, depois o primeiro curso de Biotecnologia da UFSCar não foi criado em São Carlos, ele foi criado em Araras. Isso é um motivo de orgulho para o campus. Eu ainda não lecionei para o curso de Biotecnologia, eu leciono para Química, Física e Biologia e Agroecologia. Esses quatro cursos eu já lecionei. E aí os três, depois de Engenharia Agronômica e Biotecnologia que eu disse, com o Reúne surgiram quatro novos cursos, três noturnos e mais um diurno. São fotos, esse aqui é um portal do bairro, que nós temos aqui. É o segundo portal, uma vista aérea mais antiga, que hoje já temos... Eu estou aqui nesse pontinho do meu laser, já temos prédios, então, em volta aqui, temos uma biblioteca aqui atrás, quem não conhece, quem for de Araras já está inscrito, só para relembrar. É um campus pequeno, muito simpático, que está aberto aqui para todos nos visitarem. Já falei das nossas mídias sociais, então, o laboratório que eu lidero, o laboratório de nanomedicina, de sensores nanomedicina e materiais nanos estruturados, ali assinando. Esse nome surgiu por causa do laboratório do LABS, que é o do professor Fatibelo, e o GENANO, que é do professor Valtemirso Colotto. São os dois laboratórios que eu mais passei tempo na minha vida, quase dez anos no laboratório do professor Fatibelo, e mais dois anos de alguma coisa do professor Valtemirso Colotto, que é da USP. Então, eu fiz uma homenagem aos dois, por isso que chamo ele assinando. Então, o laboratório de sensores é outra parte, foi uma união desses nomes, por isso que tem esse nome. Então, se quem quiser acompanhar, a gente faz o convite. Na palestra de hoje, a gente vai falar de biosensores. Os biosensores, eles estão na nossa vida muito mais que vocês podem pensar. O biosensor mais famoso é o biosensor de glicose, que tem um glicosímetro, que a pessoa faz o furinho. O dedo, ela coloca essa gota de sangue ali numa tirinha, essa tirinha é um sensor, um sensor eletroquímico, e o glicosímetro, ele vai dar a quantidade de glicose ali, miligramas, acho que miligramas por litro, se não me engano. Miligramas por ml, eu não vou lembrar agora, mas ele vai dar a concentração de glicose, e acima de 125, 120, a pessoa está diabética, menos disso, a pessoa está sob controle. Então, muitos dos nossos colegas que estão assistindo a palestra nesse momento, já fez, ou vai fazer em algum momento da vida esse teste. O outro biosensor, que ele é muito conhecido, mas aqui ele já não é um biosensor eletroquímico, um biosensor colorimétrico, é o biosensor para gravidez. É lógico que no momento que tem um falso positivo, mas a mulher vai fazer o teste, não tem jeito de ela estar meio grávida, ou ela vai estar grávida, ou ela não vai estar grávida. E o teste tem o de sangue também, mas você consegue fazer o teste de farmácia, com bastante confiança, e é um ponto de você ver a mudança de coloração, e você tem uma linha teste e a linha de resposta, e a pessoa, você consegue constatar se ela tem ou não um processo de gravidez a partir da quantidade de hormônios que tem no corpo. Bom, basicamente, um biosensor, ele é, eu coloco aqui como um eletrodo, mas é porque eu uso os eletrodos, poderia ser uma fitinha. Você tem um material biológico em cima dessa superfície, no caso nosso eletrodo, porque é sensor eletroquímico. Você tem uma reação de reconhecimento ou de transformação desse substrato, então eu uso aqui um exemplo, que a nossa enzima reconhece o triângulo, quadradinho, bolinha, quadrado com arestas arredondadas e triângulo. Então a nossa enzima reconhece, faz a conversão, o reconhecimento desse triângulo, e essa conversão a gente faz isso e a partir dessa reação de conversão nós temos um sinal mensurável, no caso nosso, eletroquímico. Então pode ser potenciometria, amperometria, pode ser voltametria, não vou ficar batendo muito nas técnicas, eu vou falar só, vou fazer um brainstorm aqui para vocês, vamos tentar discutir as possibilidades. Quais tipos de mobilização, quais tipos de eletrosos, quais tipos de sensores que a gente faz no nosso laboratório, quais tipos de patente que temos depositado em cima dessa inovação em biosensor. Não vou ficar batendo muito nas técnicas, vou sempre falar um pouquinho, existe esse sinal, esse sinal aumenta, esse sinal diminui, a gente faz uma proporção com concentração, os testes qualitativos tem, não tem, mas a gente não vai ficar batendo muito nas técnicas eletroquímicas, porque o alvo aqui da palestra é mostrar a inovação de biosensores, aí pode ter vários tipos de aplicação e também pode ter vários tipos de sensores, então nós vamos passear um pouco sobre isso durante a apresentação. Isso aqui é uma revisão que nós publicamos ano passado sobre Alzheimer, esse é o Graphical Abstract do trabalho, a gente mostra a grande variedade que pode ter de preparo e a detecção de biosensores. Então, o biosensor pode ter na sua superfície uma enzima, um anticorpo, uma sequência de DNA, pode ser um aptâmero que na realidade é nada mais nada menos que uma sequência de DNA, ela é rearranjada, e ela como se fosse uma forminha, ela deixa entrar ou fazer uma ligação com uma molécula de interesse, uma doença de interesse, pode ser célula, e a gente pode fazer vários tipos de medidas, como já disse no slide anterior, pode ser corrente, impedância, tem pessoas que trabalham com aquecimento, com mudança de calor, uma reação endotérmica, exotérmica, mudança de cor, mudança de massa, então, todos esses são estratégias interessantes para fazer a medida de detecção a partir de um biosensor. Então, o trabalho da CS Nano de 2009, ele mostra muito isso, que você pode ter um sistema simples com nanomateriais, esse trabalho de Nelly e colaboradores, eles fizeram uma nanopartícula de ouro, fez uma ativação com sistamina glutaraldeído, coloca um anticorpo, um anticorpo, que é o antital, o antital, quando ele se liga a tal proteína, essa proteína, que é uma proteína para detectar, que é um biomarcador relacionado ao Alzheimer, quando essa proteína tal, ela se liga aos anticorpos, elas se aglomeram, e podem perceber que aqui está vermelhinho, aqui está sozinho, então, realmente, tem uma mudança de coloração bem perceptível, e essa mudança de coloração, então, ela faz com que você tenha um biosensor que seja apto para poder detectar, então, esse biomarcador para essa doença, no caso aqui, então, uma pré-disposição para Alzheimer. Vou falar de três tipos de biosensores que nós temos desenvolvido, vamos falar, então, de sensores de DNA, de genossensores, nós vamos falar um pouco de proteína transmembrana e imunossensores, tá? Passear sobre essas três linhas, nós ainda não temos trabalhos publicados com aptâmeros, mas estamos começando a trabalhar, mas hoje temos feito no laboratório, basicamente, são essas três linhas, principalmente, sensores de DNA e imunossensores. Então, sensores de DNA, eles podem detectar mutações, organismos patogênicos, organismos geneticamente modificados, qualquer material que tenha uma sequência de DNA ou RNA, a gente consegue fazer a detecção. Basicamente, como funciona? A gente tem duas sondas, uma sonda, ela vai ficar com um sensor eletroquímico sobre a superfície do eletrodo. Então, essa sequência, a sequência de captura, eu brinco que essa é a nossa varinha de pescar, e ela vai atrás de uma sequência alvo. Por que a sequência alvo? Essa sequência alvo, ela hibridiza com a nossa sequência de captura. No momento que hibridiza, eu tenho uma mudança de sinal analítico, uma mudança de sinal químico, eu tenho uma mudança de sinal eletroquímico, e a partir dessa mudança de sinal eletroquímico, eu posso falar se a pessoa tem uma predisposição para uma doença, ela pode ter uma doença como o caso da COVID, então ela pode ter uma série de aplicações, basicamente, em cima dessa hibridização. Então, nós temos o sensor, a gente coloca a sequência de captura, que é a nossa varinha de pescar, o nosso peixinho, no caso, seria a sequência de DNA alvo, que é a nossa amostra. Se tiver hibridização, tem uma mudança de sinal. No caso aqui, eu estou exemplificando com impedância, resistência, tem um aumento de resistência eletroquímica. Se a pessoa não tem a doença, vai continuar parecido com o negativo, que é a montagem do sensor. Se ela tem, vai ter um aumento. Eu posso fazer diversas maneiras de produzir esse biosensor. Eu posso fazer, utilizando uma sonda eletroquímica, sonda eletroquímica, uma molécula que eu conheço muito bem, a eletroquímica dela. Posso usar ela, colocar isso na solução, colocar isso para ver perto, próximo do eletrodo. Tem sinal, não tem, como tem, o que muda. Ou eu posso também, ao invés de usar essa sonda eletroquímica, essa molécula conhecida, fazer uma modificação de alguma parte da sequência, usar mais de uma sequência, para ver se eu consigo acompanhar essa medida. No caso aqui desse trabalho, de Lois e colaboradores, eles fizeram três sequências. Então, ele fez a sequência de captura, faz a ligação da sequência de captura, faz o alvo, e ainda tem uma sequência superior, que ela vai estar ligada com uma nanopartícula de ouro. E a pessoa faz, então, aqui, os autores fizeram acompanhamento do sinal eletroquímico do ouro na ponta da sequência de DNA. Então, eu posso ter um trabalho que seja mais simples, eu posso ter uma, duas, três sondas, eu posso ter uma sonda aí, eu sou a amostra, então, isso varia muito, a arquitetura varia muito, e isso vai de trabalho para trabalho, pensamento de custo, seletividade, sensibilidade, e aí, a pessoa vai fazer da forma que achar melhor. Nossa, nossa, nossa maneira de trabalhar, para esse trabalho, alguns, trabalhos de sensores de DNA, é o label free, livre de marcação, a gente só usa essa sonda que eu disse, essa sonda redox, e vai estar em solução, eu faço acompanhamento. Se eu atrapalho a superfície, como eu atrapalho a superfície? Colocando mais material biológico, se tem uma ligação, se eu tenho a ligação, por exemplo, de a sonda de captura com a sonda alvo, essa resistência vai aumentar. Se a pessoa não tem, vai ter só a sonda de captura, e vai fazer o contato com a amostra daquele paciente, não vai ter aumento de resistência, não tem aumento de resistência, então a pessoa tem, ela é saudável para aquela predisposição, ela é saudável para aquela determinada tipo de doença. Posso fazer então com aumento de resistência, que já mostrei em dois slides, eu posso também fazer acompanhamento com voltametria. Quando tem uma queda de sinal, aqui aumenta, aqui diminui, porque um é inversamente proporcional ao outro. Quando aqui aumenta, aqui diminui, então eu posso fazer também por diminuição, por sinal voltamétrico, usando o sonda redox. Trabalho, como exemplo, eu gostaria de apresentar o trabalho da Laís, o trabalho de mestrado da Laís Ribox, que hoje ela está fazendo pós-doutorado na Holanda. Se ela não foi, ela está preparada para ir, que ela falou que ia no segundo semestre, conseguiu uma bolsa lá, ela fez mestrado comigo, doutorado na Holanda em outro laboratório, e aí ela trabalhou com sensores comigo, depois foi para células tumorais no doutorado, voltou para sensores agora. Então, o trabalho de mestrado da Laís foi desenvolver um sensor, ela usou, temos vários problemas genéticos, que podem fazer a predisposição do câncer de mama. O trabalho da Laís, ela usou o BRCA1, a sequência BRCA1, e é legal lembrar que ela fez para câncer de mama, o câncer de mama, ele é uma doença mais comum entre as mulheres e a segunda do mundo. E algumas mutações, então, elas provocam, como eu já disse, podem fazer com que a pessoa tenha a predisposição para câncer de mama. o midiático, o trabalho mais midiático de câncer de mama foi quando a Angelina Jolie, ela teve várias pessoas da família que tiveram câncer de mama, ela perdeu algumas pessoas próximas, então, ela fez o teste genético por PCR, ela constatou que tinha, e aí ela optou por tirar as mamas e trabalhar só com prótese, não é ter a prótese de silicone e não ter mais as mamas, por medo de poder essa predisposição avançar e aí saiu na mídia anos atrás e isso foi muito divulgado. Então, o sensor basicamente é um sensorzinho que nós temos, é um filme fino de ouro num bastãozinho, então, a gente trabalha com eletrodo de ouro, faz a hibridização, perdão, faz a ligação com a sonda de captura e aí coloca em contato com a sonda, com a sonda alvo. Se tiver a hibridização, a pessoa vai ter a predisposição genética, se não tiver, a pessoa não tem diferença de sinal analítico aqui. Ainda, os trabalhos de DNA, eles são ainda trabalhos iniciais, ainda precisamos do PCR para poder trabalhar, mas esperamos que um dia tenhamos maneiras de ilisar essa célula, fazer alguma forma de mais simples de você ter esse código genético ao contato de um sensor para poder fazer. Então, esse aqui é um sensor que seria mais ou menos uma contraprova hoje se pensar no que nós temos mercadologicamente pensando. A gente faz um teste, esse teste, então, é um teste qualitativo, tem ou não tem a sequência, mas é importante trabalhar com uma zona de concentração que esse sensor responda. Então, foi feito todo um estudo de parâmetros, a gente levantou uma curva de 1n a 200nmol, 200nmol, a resposta, então, foi linear nessa faixa de concentração, e o mais interessante, quando a gente colocou, isso aqui foi tudo sintético, mas quando a gente colocou em contato com a sequência saudável, podem perceber que não houve diferença de sinal, se não houve diferença de sinal, a gente consegue aprovar esses testes iniciais, mostrar que esses testes iniciais são muito promissores para caso você queira um dia aplicar esse sensor. Aplicar, estou falando, é trabalhar mesmo, usar ele comercialmente falando. esse trabalho que ganhou uma menção rosa no Prêmio Mercosul, na categoria Jovem Pesquisador, bati na trave, o primeiro colocado ganhava 5 mil dólares, eu ganhei uma plaquinha, mas eu fiquei muito contente. Eu acho que toda vez que você tem algo que é de biotec, que seja aplicável, eu acho que é importante defender e depositar isso, então, eu sou uma pessoa que defende muitas patentes, acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais com depósito de patente, esse aqui é um exemplo de patente que eu tenho, eu tenho hoje com os trabalhos da COVID cerca de 12 patentes depositadas, todas essas patentes, a gente acredita que tem uma boa, um bom caráter de inovação e a gente tenta transformar isso em um dia, como a gente fala, o que é a diferença de academia, academia você vai desenvolver trabalhos, quando você começa a trabalhar já com inovação, você está trabalhando com aquilo que você estuda para tentar transformar isso em lucro, então, isso é importante se discutir, hoje na academia, acho que a partir de 2014, 2015, se começou a discutir, eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais, formação de recursos humanos e publicação de paper, eu também acho importante, não estou tirando o mérito disso, mas já está na hora da gente começar a discutir dentro da academia, o depósito de patentes, criação de startups, criação de empresas, a partir de qualquer produto, ou de qualquer tipo de trabalho que vocês tenham feito, pensem, a academia não consegue suportar uma quantidade de graduandos, mestres e doutores vão se formar, isso tem que ir para o mercado, e como para o mercado? Pequenas empresas, a pessoa fazendo mestrado e doutorado e tentando levar isso para grandes empresas, então, a gente tem que sempre fortalecer a pesquisa dentro da universidade, e um grande método é esse que eu disse, que é a forma de depósito de patentes, e tentar brigar e mostrar que a gente tem aplicação, a gente tem também a formação de recursos humanos, que é importante, e a inovação, o preparo dos nossos colegas aqui, de biotec, de qualquer área que trabalha com biotec, para produzir novas empresas, novos produtos, isso é muito importante. O segundo exemplo que eu vou dar aqui, a proteína transmembrana, a proteína transmembrana, ela é o porteiro da célula, muito grossamente falando, ele deixa aquela proteína, aquele hormônio, ele passar para dentro da célula, então ele tem, ele faz esse reconhecimento e ela é muito específica. Como exemplo aqui, nós temos a proteína transmembrana para a diponectina, a diponectina, ela é cerca de 10 a 20 anos antes do paciente ter a diabetes do tipo 2, ele tem uma disfunção da diponectina e dá para correlacionar essa disfunção da diponectina com a predisposição da diabetes do tipo 2. Então a gente fez uma imobilização em cima de um eletrodo, de uma superfície de ouro, quando fala ouro não se preocupe, não é tão caro assim, tá? Logicamente, se você trabalhar com produção em massa, você vai ter um custo um pouco mais baixo, dá para também trabalhar com nanopartículas de ouro, por exemplo, você fazendo um letro depósito, vai ter uma quantidade bem pouca, produção pequena e muito efetiva na superfície de sensor. Então temos várias formas de abordagem nisso, então quando você fala de ouro, não fiquem assustados achando que é algo parecido com um anel de casamento, sempre algo muito fininho, algo pequeno, algo que tenha, que tenha um caráter comercial, a gente pensa nisso também, mesmo trabalhando em escala laboratorial, isso vai ser possível? Muito provavelmente sim, caso a gente tenha um investimento de uma empresa, ou você tenha uma injeção de dinheiro pensando em algo público-privado, consegue, mas precisa de investimento. Então a gente tem uma superfície de ouro, faz mobilização com compostos orgânicos, e aí faz uma ligação com essa proteína, que nós usamos duas proteínas, a tipo R1 e R2. Então aqui a gente trabalha com algo parecido com um sistema antígeno anticorpo, mas com essa proteína transmembrana. E essa proteína transmembrana, a tipo R1 e a tipo R2, ela reconhece a diponectina. Acompanhamento, de novo, é um sensor do tipo label free, então se você faz todo o sistema, faz a imobilização, caracteriza, realmente comprova que isso está na superfície do eletrodo, aí depois você faz quando você coloca, tem que ter uma grande diferença de quando você coloca a proteína após você colocar aqui na proteína transmembrana, você coloca a proteína transmembrana e depois vai colocar a diponectina, tem que ter uma diferença de sinal nessas duas etapas, para você fazer, esse sensor ele é realmente útil para poder virar uma patente, virar algo que seja possível fazer uma análise clínica futuramente. Então o trabalho aqui, nós fizemos por voltametria e impedância eletroquímica, também, então a gente pode ver um aumento de impedância, um aumento de resistência e ou uma diminuição de sinal voltamétrico, quem conhece a eletroquímica sabe que essa região não está muito legal, mas essa aqui é a região de oxidação, essa aqui é a região de redução, a região de oxidação ela está bem tranquila para se trabalhar, vê uma diminuição de sinal, isso está bem claro, isso aqui é algo que dá para se mostrar que existe muito potencial para isso virar algo futuramente um dispositivo que seja rentável. Agora vou entrar numa outra parte da apresentação que são os imunossensores, eu acho que esses imunossensores hoje são os sensores que estão mais próximos do mercado, a gente trabalha com processo antígeno-anticorpo, isso é algo que eu aprendi lá no doutorado Sanduíche quando eu fui para fazer um pedaço lá do doutorado na Universidade Complutense de Madrid, quem nunca foi para o exterior e tiver a oportunidade, lógico que eu sei que tem um custo, mas se você está dentro da academia, você tem uma oportunidade ou você busca um estágio, algo eu sempre indico para todos, para alunos, para quem não é meu aluno, pessoal, eu acho que é uma oportunidade de você avançar dentro do conhecimento cultural e científico, você cresce muito como ser humano, então logicamente que nós estamos numa época de crise, não temos um ciência sem fronteira, mas eu acho que eu sou um cara sempre muito otimista, eu acho que a gente tem que pensar positivo, a gente tem que buscar maneiras, tentar brigar para que essa ciência tenha mais investimento. Toda vez que alguém tiver uma oportunidade, não pense duas vezes, abraça essa oportunidade e vá. Tive muitos colegas durante a minha carreira que ficaram com simples medo de ir para fora, tinha medo de estudar a língua, medo de encarar o novo, eu acho que vocês são muito jovens, tem que encarar mesmo, se tiver oportunidade, vá embora, se tiver um mau emprego fora, vá embora, porque é algo que cresce muito, eu acho que tem que, eu indico muito, desde que logicamente a gente faça que isso aconteça, né? Falei, temos um período que está com escassez, mas temos que brigar para isso que isso aumente e temos que cada vez mais abraçar a causa quando tiver oportunidade. Então, os anticorpos são imunoglobulinas, glicoproteínas sintetizadas pelos linfócitos B, são presentes no plasma, tecidos, secreções, e eles atacam organismos que não são bons para, olhando pelo sistema imunológico, então ele faz, ele prepara essa defesa do sistema imunológico. Aqui está bem grosseiro, o desenho de um anticorpo, nós temos as regiões variáveis, cadeia leve, aqui a região de reconhecimento do anticorpo, e as cadeias longas, ligadas por ponte de disulfeto, tá? Então, basicamente, você tem um Y, não é dessa forma? Se você colocar no Google, vocês vão ver, como funciona um anticorpo? Ele tem um informe de Y, mas ela é toda novelada, não é desse jeito tão simples assim. Por que a gente usa imunossensores? A gente usa porque a gente faz essa relação antígeno-anticorpo, eu consigo fazer detecção eletroquímica a partir dessa relação antígeno-anticorpo, posso fazer acompanhamento dessa formação desse complexo. O imunossensor, ele tem alto sinal analítico, eu posso trabalhar com sensores descartáveis, eles são extremamente seletivos, e eu posso usá-los para análises clínicas. Para quem quiser conhecer um pouco mais de imunossensores, nós temos um trabalho publicado em 2014, que fala de sensores descartáveis para análises clínicas, principalmente imunossensores e sensores de DNA. Aqui é uma figura que demonstra três tipos de preparo de imunossensor, esse aqui é o sensor sanduíche, isso aqui lembra muito o kit Elisa. Então nós temos o anticorpo primário, faz a ligação com o antígeno e anticorpo secundário. O secundário está marcado, ele pode ser marcado para dar um sinal colorimétrico, ele pode ser uma enzima para dar um sinal eletroquímico, então a gente pode ter várias formas de se preparar esse sensor de tipo sanduíche. Fala sanduíche, porque o antígeno seria mais ou menos a carninha do hambúrguer, e os dois pães, os dois anticorpos. Posso fazer do tipo competitivo, então há uma competição do antígeno de interesse com o antígeno marcado. Aqui nós precisamos de três etapas, aqui tem um custo maior, aqui também precisamos de três etapas, porque nós temos três, pelo menos três, e agentes muito importantes aqui, tem os secundários, mas aqui são os primários, e eu tenho trabalhado, como já mostrei, do DNA do tipo label free, eu trabalho só com um antígeno anticorpo e um antígeno anticorpo de ligação. Então vai ser o anticorpo na superfície do eletrodo ou o antígeno, e o contrário, para fazer ligação, quando forma esse complexo eu faço acompanhamento de sinal. Antes de falar um pouco dos label free que eu tenho trabalhado, eu vou apresentar um desse tipo aqui, que é do tipo competitivo. É um sensor para detecção hormonal, para detecção de estradiol. Nós usamos um sensor comercial nesse trabalho, um sensor do tipo DropSense, que é mais ou menos três, falando de três dólares por sensor hoje. Ele faz uma ligação com compostos de carbonáceos, faço ligação com estreptavidina, esse material biológico, esse anticorpo, ele tem uma afinidade por estreptavidina, então ele se liga, eu faço bloqueio da superfície com o BSA, não falei em alguns, já não falei em mais trabalhos anteriores aqui, já mostrei o BSA, o BSA ele usa, ele é uma proteína que ela serve para bloquear os sítios não específicos, às vezes tem algum sítio não específico, ele vai dar algum sinal, então a gente bloqueia todos esses sítios não específicos com essa proteína, a gente pode trabalhar com vários, pode ser, pode ser cisteína, pode ser BSA, pode ser alguma outra proteína, pode ser algumas proteínas do leite, proteínas do milho, posso trabalhar com várias para fazer esse bloqueio de superfície. Faço a ligação para a formação do complexo antígeno anticorpo, que eu no caso vou competir com o nosso antígeno de interesse, que é o estradiol, que é relacionado, quando você tem uma disfunção hormonal de estradiol, você pode ter vários tipos de problema, incluindo alguns tipos de câncer, então vai fazer uma competição com o antígeno marcado, que no caso aqui é um antígeno marcado com a enzima peroxidase, então essa enzima peroxidase ela vai dar um sinal analítico de peróxido, então quando eu aumento a concentração do antígeno de amostra, eu faço uma curva de calibração e eu consigo fazer então a detecção e falar qual a concentração do estradiol naquele tipo de amostra, que pode ser soro humano, urina, saliva, aqui mostra o preparo do sensor, são as etapas, então aumenta a resistência, depois foi feito um aumento de sinal analítico a partir da detecção de peróxido e quando você aumenta a concentração do marcado, aumenta o sinal de peróxido, diminui a concentração do marcado, diminui a concentração de peróxido e aumenta do seu analito de interesse, aí você diminui, aí você faz todo um acompanhamento do sinal analítico de peróxido, porque ali é o antígeno marcado que manda, né? Agora vou mostrar alguns tipos de imunossensores sem marcação, já expliquei em slides anteriores, então a gente faz o acompanhamento na presença de uma molécula que a gente sabe a eletroquímica dela, então vou colocando mais material e atrapalhando, falando também, fazendo uma analogia, atrapalhando a superfície, então aumenta a resistência, diminui o sinal votamétrico, aumenta o sinal de impedância, diminui o sinal de votametria. Esse aqui é o trabalho da Gabriela, de mestrado, a Gabriela desenvolveu um sensor para Parkinson, é uma doença preocupante, a gente vê muita brincadeira, de ah, prefiro tremer do que esquecer, alguma coisa assim. Isso são brincadeiras grosseiras, não se faz mais esse tipo de brincadeira, tá? Então, o Parkinson, a pessoa tem uma disfunção que aumenta o corpo de Levy, quando tem um aumento do corpo de Levy, tem um problema de sinapse, então a pessoa começa a ter o tremor, e isso vai avançando, 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 até acontecer a demência, que é muito parecida com as outras doenças neurodegenerativas. Isso está ligado a... Tem vários estudos que mostram que essa disfunção pode estar ligada a um biomarcador, a disfunção do biomarcador, que é a proteína DJ1. O aumento da DJ1, ela aumenta a produção de corpos de Levy e diminui a concentração de dopamina. Então, a gente fez um sensor aqui para detectar DJ1 e detectar dopamina. Esse sensor foi produzido no laboratório Eleninano, lá de Campinas. A gente fez um sensor descartável de platina. Aqui é um sisteminha de três eletrodos. Não cabe muito discutir aqui eletroquímica, mas eu vou falar rapidamente. Um sisteminha para sensor eletroquímico, volta métrico ou impedimétrico, eu preciso de três. Eu preciso do eletrodo de trabalho, que vai ser essa bolinha. Eu preciso do contra-eletrodo, que vai ser o circular um pouquinho maior. Um pouquinho menor aqui é o eletrodo de referência. Então, é um sisteminha que eu preciso de três eletrodos. Aqui ele está com o zoom, fica mais fácil de enxergar. Esse é o sensor que tem cerca de 2,5 cm. Você pode fazer a aplicação. Aqui é o sinal eletroquímico para mostrar a caracterização, que ele funcionou legal. Não vou mostrar aqui a aplicação de dopamina, mas já tem. Se quiser olhar, dá uma olhada no paper. Nós publicamos em 2020 esse paper aqui. Gabriela hoje é professora no Maranhão. Um programa bem legal que tem de ciência e biotec. E nós fizemos, então, um sisteminha para fazer a imobilização do anticorpo, do anti-DJ1, para ligar com a proteína DJ1. Uso várias moléculas orgânicas para até chegar à ligação, para ter uma ligação direta entre o sensor, que é a platina aqui, e o anticorpo, e depois fazer a formação do complexo antígeno anticorpo. Faz todo o estudo de parâmetro, vê como é que fica, e depois faz trabalhar uma zona de quantificação. A zona de quantificação desse trabalho foi de 40 a 150. A pessoa, quando ela tem acima de 120, ela já começa a apresentar problemas. De 120 nanogramas, começa a apresentar problemas. Então, a gente consegue falar se a pessoa está saudável ou não com esse tipo de sensor. Então, é um sensor que tem também uma boa aplicabilidade. A gente fez com todas as amostras sintéticas, mas também é algo que a gente pensou em depositar a patente e mostrar, tanto para a academia quanto para o mercado, que a gente tem algo aqui que tem um potencial muito grande futuramente para virar algo que seja rentável. Vou entrar agora numa nova parte do trabalho. Eu acho importante a gente ter sensores. Até agora, mostrei vários sensores. que foram comerciais em alguma etapa. Eu quero trabalhar e produzir tudo no meu laboratório. Por quê? Porque eu quero ser sustentável. Então, a gente tem feito sensores com produção de material condutor no próprio laboratório. E isso é muito... Você consegue baixar muito o custo. Você consegue produzir novas patentes, porque aí surge uma nova linha do laboratório. Então, essas tintas condutoras a gente tem feito faz alguns anos. Esse ano, para quem tiver interesse, a gente fez uma revisão só sobre esse tipo de assunto. Está lá na literatura, no Marco Chemical Journal. Quem quiser, dá uma olhada. Compensa para poder... Quem quiser trabalhar com material condutor. Primeiro exemplo que eu vou dar dessa linha foi o trabalho de doutorado da Isabela. A Isabela propôs uma tinta condutora super simples. Foi patenteada também uma tinta condutora com basicamente esmalte de unha e grafite. Grafite é aquele da lapiseira, que fosse moído, né? A gente pôs aquele próprio grafite para tirar o barulho de porta. E esmalte de unha, a gente usou a base de unha, transparente, para poder produzir. Ah, professor, e onde você colocou? Lá eu mostrei alguns sensores que têm algumas bases. Base cerâmica, por exemplo, aquele que eu mostrei, que eu falei que era 3 dólares. O de platina, que também é um material que é importado. Aqui eu falei, vamos produzir um sensor em cima de garrafa PET. Você vai ter um sensor descartável com custo quase zero, porque se você vai tomar o refrigerante, vai ter uma garrafa. Então a gente fez o preparo. Vou mostrar, eu acho que o vídeo é muito mais fácil, fica muito mais claro para vocês como foi feito. Então você prepara, você faz esse recorte desse sensor com uma impressora de corte. Você tem o molde, você tem a garrafa PET. Recorta a garrafa PET. lixa essa garrafa, esse polímero, para você ter um contato, uma aderência maior. Ela limpa isso com acetona. Cola em cima o molde. É muito simples. Passa essa tinta. Eu falei, essa tinta foi muito bacana que a gente conseguiu patentear ela. Você tem então um sensor flexível, um custo muito, muito baixo. Então aí você tem o trabalho contra o referência, no caso aí que a gente pintou de prata, é um pseudo-eletrodo, não, é um eletrodo de pseudo-referência, você, perdão. Podem ver que é um sensor flexível, não quebra a tinta. Então isso é muito útil para poder fazer, por exemplo, a medida de point of care. Lá, o cidadão, a cidadã que vai estar lá na cama, você pode extrair algum tipo de amostra dela, ou sangue, urina, saliva, e fazer a medida do paciente lá no no leito de cuidado dela. Então aqui foram usadas algumas moléculas de interesse, hidroquinona, epinefrina, serotonina, essas duas têm um caráter mais biológico, essa aqui tem um caráter farmacológico, que é usado em cremes, a gente fez uma aplicação em várias para mostrar realmente como prova de conceitos, que é uma microscopia, a gente sempre faz as caracterizações desses sensores, e a gente conseguiu mostrar que esse sensor, ele tem uma ótima ótima aplicabilidade. Um outro trabalho que também rendeu patente, a gente preparou uma tinta, agora no caso a gente fez uma tinta com verniz automotivo, usando verniz automotivo e grafite. Uma maneira, a gente não sabia muito como fazer um sensor em cima de papel, esse aqui em cima de PET, o anterior, esse aqui foi muito trabalhar com cima de papel, porque papel é muito mais fácil de descartar. Muito mais, ainda custam tão baixo quanto o PET descartado, que é o PET que a gente toma o refrigerante, já não vai ter mais uso, pode reciclar, e aqui a gente falou não trabalhar com papel, que o descarte é muito mais fácil. A gente produziu um sensor com uma nova tinta e uma sacada diferente agora de produção, falando, como a gente pode produzir sensor de papel. A gente fez o quê? Pintou com essa nova tinta condutora o papel inteiro. Então, você pinta o papel inteiro, você pode recortar esse papel e tem muitos sensores de papel. Então, a fitinha de papel é muito, muito simples. esse é o trabalho de iniciação do Luiz Otávio. O Luiz Otávio está fazendo o doutorado direto comigo hoje. E esse trabalho surgiu num dia e ele estava quebrando a cabeça, batendo papo, por isso que eu falo, às vezes você trocando uma ideia, tomando um refrigerante, comendo com o aluno, saindo para discutir, conversar, surgem ideias boas. A gente acabou de almoçar, estava trocando umas ideias e surgiu essa ideia de recortar a folha. E quando você pinta a folha e recorta a folha, quando você termina de recortar, você tem esse sisteminha de três eletrodos que a gente precisa para fazer ou medida de impedância eletroquímica ou medida de voltametria. Ele está aí fazendo a retirada do material de excesso. Ah, professor, mas é excesso. Mas, gente, estou falando de uma tinta que custa centavos o quilo, reais o quilo. Então, hoje, vou falar para vocês, uma tinta dessa, a tinta, condutora, ela é importada, ela custa cerca de sete, oito mil reais o quilo. Hoje, a gente já tem know-how para produzir uma tinta aqui no nosso laboratório. Pensando em quilo, estou falando aí de coisa de quinhentos reais, coisa de seiscentos reais, estou falando dez vezes menos que o material importado. Aí, dá para mostrar que você pode colar em vários lugares, ele colou em cima de um pet e aqui no final, ele colocou, colou no pulso para mostrar que a gente conseguiria fazer algo parecido com o wearable, que está na crista da onda hoje dentro da parte eletroquímica. A gente aplicou esse sensor para dopamina, que é uma molécula, já mostrei também, que é um neurotransmissor de interesse da literatura, ela é muito conhecida, a eletroquímica dela, que é oxidação e redução da dopamina, faz a quantificação com voltametria de onda quadrada. Falei, quem não trabalha na área é só para entender que quem trabalha em que foi feito, quem não trabalha é só para se familiarizar aos poucos com isso. Um grande avanço desse trabalho também foi a gente conseguir imobilizar material biológico, material biológico em cima de papel, isso é muito importante. Então, a gente conseguiu imobilizar a glicose oxidase, a glicose oxidase fazer aquele teste parecido com o teste do glicosímetro, imobilizou a glicose oxidase e aqui a gente fez acompanhamento do sinal porque a enzima na presença de glicose produz peróxido e aqui é o acompanhamento de formação de peróxido, então a gente fez o acompanhamento de 1 a 40 micromol por litro com esse biosensor. Uma outra linha do laboratório que a gente tem feito é a impressão 3D, a gente tem feito alguns trabalhos com impressão 3D, a impressão 3D é muito barata, a gente tem três grandes tipos de impressão, com ablação de laser, você também tem estereolitografia e a fusão, então você tem uma modelagem e a deposição por fusão. O que é a deposição por fusão? Você deixa líquido aquele polímero e aí você faz a deposição e ele se solidifica. A gente tem feito trabalho com esses dois tipos de impressão, a gente adquiriu essa do laboratório faz pouco tempo, começamos a aprender agora, tem só um aluno que é o Luiz Otávio trabalhando com ela, aqui a gente tem uma série de alunos trabalhando, com cerca de dois pós-docs, um aluno de iniciação e uns três doutorandos trabalhando com impressão 3D, que é algo que a gente acredita que seja o futuro dentro da química analítica. Para mostrar para vocês como é algo que está quente na literatura, a gente produziu um ano passado uma revisão, foi capa da analítica química que é uma revista muito conceituada, é uma revista a um de seis e pouco de impacto e pouco mais de um ano que essa revisão foi publicada, ela atingiu próximo a 100 citações, então é algo que muita gente tem interesse. E nessa revisão, quem quiser estudar, dá uma olhada no meu látice depois, lá dentro a gente mostra como produzir o filamento, como fazer o tratamento e aplicar em sensores e biosensores. Então a gente tem toda uma discussão. Quando a gente produz esses filamentos condutores, a gente pode produzir a selinha eletroquímica para colocar uma solução, mas eu posso produzir os sensores também. Já tem na literatura, já tem no comercialmente falando, produção de filamentos condutores. Então a gente faz a produção de filamentos condutores, a gente quando ela termina, isso vai, termina de fazer impressão e vai fazer aplicação, isso tem um pouco de dificuldade ainda. Então a gente tem uma série de tratamentos que se pode fazer. E esse trabalho aqui, o trabalho da Cristiane, a gente faz um monte de tratamento químico-eletroquímico para tentar melhorar esse sinal eletroquímico para poder aplicar isso em sensores e biosensores, esses materiais condutores impressos em 3D. Então a gente faz tratamentos aplicando voltametria, faz um monte de tratamento químico usando o NOH, por exemplo. O NOH é a base que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida. Colocando em contato com o NOH e fazendo um tratamento eletroquímico junto, você melhora muito o sinal. Por exemplo, aqui nós temos duas sondas, aqui é o hexaminrutênio. Toda vez que eu falo a palavra sonda são moléculas, são compostos iônicos conhecidos para a eletroquímica que você tem aquilo tabelado e você sabe mais ou menos como funciona. Tem aquilo na literatura, vou olhar, quero chegar próximo àquilo com material novo. Então a gente fez aqui um tratamento mostrando o tratamento observando o hexaminrutênio aqui com fazer um tratamento por exemplo, com o NOH como já disse anteriormente um tratamento eletroquímico você melhora muito o aumento, olha o vermelhinho. você tem um aumento de sinal, uma melhora da resolução. O primeiro tratamento só mostra um pico aqui, mostra dois. Então você fazendo os tratamentos você consegue melhorar essa superfície e esse trabalho aqui então foi capa da analista também do ano passado e é um trabalho que tem bastante aceitação. Muita gente manda e-mail, tem um número de citação legal então você vê que tem bastante gente interessada. E nessa linha a gente foi produzir esse aqui é um protótipo que foi o primeiro trabalho do laboratório falou, quero produzir uma célula eletroquímica é convencional eu trabalho aqui com 20 ml os trabalhos anteriores que eu mostrei o pequenininho eu estou falando de 100 microlitros de amostra coisa pequena eu mudo a superfície de um eletrodo desse falando de 5 microlitros 8 microlitros de amostra os trabalhos anteriores esse aqui é um maior mas é prova de conceito quando eu falo prova de conceito isso mostra aplicabilidade eu falo isso aqui tem avanço isso aqui é importante aquela história de formar recursos humanos para chegar em um determinado momento e falar poxa isso aqui é aplicável isso aqui eu vou conseguir chegar no mercado e falar isso aqui é um nicho que eu posso crescer então é muito importante a gente saber qual é o nosso nicho dentro da literatura o que o Bruno pode fazer para avançar que pode ser bom para a literatura isso aqui é interessante isso aqui é bom para paper isso aqui é bom para paper e mercado então a gente tem que ter esse tipo de noção e a gente tem que tatear com trabalhos isso aqui foi um deles um dos primeiros trabalhos nossos então a gente produziu uma celinha isso aqui é algum copinho mesmo eu vou mostrar o vídeo na sequência que é mais fácil e aqui eu faço os três sensores de grafeno isso aqui a gente comprou esse material condutor comprou esse filamento de grafeno e faz esse filamento de grafeno um sensor com ele e faz o sisteminha os três eletrodos de trabalho contra referência com esse material qual é a sacada desse trabalho? esse material já tem na literatura você sabe que é condutor e a Celinha já tinha a sacada desse trabalho foi fazer um tratamento eletroquímico com esse grafeno produzir óxido de grafeno reduzido e eu também fazia mobilização de material biológico que tem já existem trabalhos mas ainda é pouco na literatura em cima de material de impressão 3D então essas duas coisas foi o nicho do meu trabalho essa foi a novidade do trabalho aqui apresentado o trabalho ali está com o submetido mas ele já foi publicado esse ano perdão ano passado no Biosensor de Bialetronics então nós temos o vídeo de produção todos esses vídeos tem musiquinha tá gente que vocês não vão ouvir que fica só pra mim aqui mas se puxar na literatura os artigos tem umas musiquinhas é tudo open source mas tem a musiquinha pra não ficar tão monótono e não ter só alguém falando na realidade só vai ter a musiquinha então ali a gente produziu a parte de baixo do copinho a parte de cima pra poder fazer a tampinha e os sensores então a gente faz os tratamentos pra quê? pra abrir esse sensor tem o polímero retirar um pouco desse polímero por exemplo com DMF eu vou dissolver um pouco esse polímero e deixar só grafeno faço um tratamento então eu oxido todo esse grafeno na superfície transformando em óxido de grafeno depois eu entro com o boridreto de sódio pra reduzir o óxido de grafeno e produzir o óxido de grafeno reduzido em cima da superfície do eletrodo aí a gente pinta com esmalte pra deixar a parte não condutora lá ah, mas a tinta é condutora lá eu misturei grafite aqui é só esmalte e o esmalte não é condutor a gente faz o link aí com o potencio-ostato pra poder fazer então a medida eletroquímica lá eu vou dar um sinal eletroquímico que a gente vê nos trabalhos aqui que a gente discutiu na apresentação aí a gente faz todo um estudo de superfície mostra que a superfície tratada depois de impressas aqui é não tratada e foi fazendo foi fazendo os estudos pra mostrar cada etapa de tratamento e aquela tratada como falei com o último com boridreto de sódio ela muda a superfície enrogosidade ela muda o sinal voltamétrico e isso quando você vê um sinal mais próximo do outro e maior isso aqui é muito mais fácil pra depois fazer uma detecção de algum analito de alguma doença a gente fez o detecção de hormônio já falei de serotonina em trabalhos anteriores porque é um neurotransmissor bastante interessante oi desculpa interromper que acho que a apresentação não tá não tá indo não tá compartilhando que slide que tá não tá compartilhando ah não tá compartilhada que parte que parei será que foi deu pode ter dado problema na hora do vídeo ela pode ter caído em qual slide que eu parei você lembra Juan? eu repito é mais fácil em qual parte que eu parei? é, não lembro alguém pode me se o pessoal que tá assistindo pode falar pode dar um se cair pode ter caído por causa do vídeo foi aqui vocês viram conseguiram ver o vídeo de impressão de impressão 3D? então parou no vídeo a gente conseguiu ver o vídeo o vídeo vocês conseguiram ver né? tem então depois do vídeo que caiu então só foram dois slides beleza obrigado eu vou mostrar aqui de novo então após o vídeo pessoal você vê que tem aquele tratamento então com aquele tratamento eu melhoro muito o sinal analítico isso aqui é o sinal sem tratamento vocês estão vendo agora? então né? estamos sim obrigado por lembrar que às vezes cai por causa do próprio vídeo o vídeo deve ter derrubado a apresentação você tem então você tem um sinal analítico aqui muito ruim você vai fazendo os tratamentos e acompanhamentos vamos ver esse sinal aqui esse aumento de pico esse aumento de pico que mostra e eles próximos e maiores mostra que eu posso fazer uma futura aplicação desse sensor eu posso fazer uma detecção de algum analito que seja de interesse e esse analito pode ser um analito para análise clínica então como exemplo a gente tem a serotonina que é um hormônio que eu já mostrei em trabalhos anteriores esse hormônio ele tem relação com o hormônio da felicidade por isso a gente coloca um sorrisinho aqui a pessoa quando ela está feliz ela tem produção de serotonina a gente faz acompanhamento eletroquímico como sensor e como biosensor a gente fez acompanhamento catecol catecol é uma molécula de interesse ambiental então a gente fez duas aplicações uma clínica e uma ambiental o sensor não tem um apelo aqui de seletividade mas prova de conceito e o catecol aqui já mostra que tem uma polifenoxidase aqui em cima que é a tirosinase a tirosinase ela reduz o catecol e a gente pega aqui o sinal de quinona formada a partir da detecção do do biosensor eu vou entrar vou entrar na parte final do trabalho agora mostrar alguns exemplos de covid para quem queira também se familiarizar com o assunto nós publicamos uma revisão na analítica química acta esse ano sobre maneiras diferentes de se detectar vírus e viroses alguns tipos de vírus então temos aqui fala de fala um pouco de dengue fala de chikungunya a gente fala de coronavírus foi capa da analítica química acta também desse ano então quem quiser se familiarizar com o assunto baixa o artigo puxa esse artigo dá uma lida que é algo que compensa ler para quem quiser produzir dispositivos comerciais pensando em detecção de vírus falar um pouquinho de coronavírus então coronavírus ele pertence a uma grande família de vírus que causa infecções respiratórias duas infecções são causadas pelo coronavírus e a síndrome respiratória do oriente médio e a síndrome respiratória aguda grave e é legal falar que o coronavírus ele causa a covid às vezes você vê a pessoa falando do covid com o covid não está errado mas quando falar usar o artigo tem que ser o artigo feminino é a covid então o coronavírus ele possui alguns materiais genéticos que dão para ou materiais que servem como biomarcadores a gente tem o genoma dele que dá para fazer o sensor de DNA ou RNA porque é um ou outro porque pode fazer hibridização complementar e seguir com DNA então a gente tem a proteína spike a proteína envelope a proteína de membrana igual mostrei já um trabalho e o núcleo capesídeo a proteína do núcleo que está dentro do vírus então qualquer um desses pode ser usado para detectar o vírus e falar o paciente tem ou não tem coronavírus temos também alguns biomarcadores então esses são biomarcadores diretos e tem os indiretos também a pessoa pode ser a gente pode detectar a disfunção de creatinina por exemplo a detecção de interleucina por exemplo ah mas esses não são diretos sim mas eu posso fazer um screening com vários biomarcadores e falar a pessoa uma contraprova com biomarcador indireto e falar a pessoa realmente tem o coronavírus tem o coronavírus a pessoa está com a covid está produzindo o vírus é aquele trabalho lá da Gabriela ele rendeu um trabalho maior aquele trabalho que eu mostrei da platina a gente a partir da platina e ouro e com ideias de partir da platina e ouro a gente vai produzir sensores para a covid-19 a detecção da covid então temos alguns professores aqui que estão no trabalho eu estou encabeçando esse trabalho que é um projeto temático CAPS que é um auxílio emergencial do ano passado eu lidero o trabalho com mais um professor da Lagoa do Sino professor Fernando e dois professores da UFPR o teste ouro da covid é o teste RT-PCR você tem lá o cotonete muitos aqui devem ter feito você vai lá e faz a raspagem você tem a partir dessa amostra você amplifica o DNA se tiver o material genético na amostra as sondas específicas que vão estar lá vocês vão conduzir vai ter uma amplificação desse sinal e se for vai tiver esse contato essa hebridização lá no RT-PCR a pessoa tem mais ou menos aquilo que tem no sensor só que daí você vai ter outro sistema de detecção e aí a pessoa tem a a covid-19 problema de se fosse detectar essa análise ela pode fazer entre o segundo e terceiro dia e se for começar após o início de sintoma tem que ser depois do décimo dia vou mostrar um pouquinho depois porque muitos aqui vocês já sabem outro sistema de detecção é por sorologia sorologia é a produção que tem os anticorpos de AIGA e GMGG problema desse aqui é porque só vai produzir depois de 10 dias mas tem outras formas que dá para fazer aquele teste de farmácia por exemplo é o colorimétrico e é ah mas não é tão bom lógico que não é tão bom mas você para fazer um screening para ter uma ideia ele é excelente então você poderia ter esses testes assim como sistemas eletroquímicos poderia ter colorimétricos poderia ser de luminescência esses testes sorológicos e esse RT-PCR são ideias que se podem produzir testes paralelos que se cheguem no mercado no futuro para uma próxima pandemia eu sempre falo com meus alunos nós estamos nos preparando para uma próxima doença para um próximo problema para a COVID não já estamos caminhando para o controle da doença mas não é por isso que a gente tem que abaixar a guarda a gente tem que continuar tem que pensar na vacinação tem que continuar usando máscara tem que fazer a limpeza das mãos mas e a ciência que a gente desenvolveu para a COVID essa aqui ela vai servir de exemplo para a próxima então por isso que é importante a gente cada vez mais investir em ciência e pensar nos próximos possíveis problemas que irão acontecer esse é um gráfico que eu gosto de mostrar por isso que a gente tem que fazer a detecção primeiro do código genético ou qualquer tipo daqueles biomarcadores porque nos primeiros dias aqui nos dois três primeiros dias a gente tem produção produção grande de vírus dentro do corpo então poder detectar qualquer um daqueles código genético proteína spike proteína N aí depois entre o sétimo e décimo dia começa até a produção do IgM que é o anticorpo de reconhecimento a partir do anticorpo de reconhecimento o nosso sistema imunológico ele vai começar a produzir o IgG até uma quantidade satisfeita que o nosso corpo consegue combater o vírus e a gente pode começar a ter uma vida normal ah então quer dizer que nós não precisamos tomar vacina não pelo contrário pessoas que não tiveram contato vão amplificar muito a produção de IgG e quem teve quem teve contato perdão vai amplificar a quantidade de IgG e quem não teve contato vai ter essa produção é por isso que a gente tem que ensinar o nosso sistema imunológico a produzir o anticorpo para essa doença pessoal então por isso que é interessante estar tendo essa discussão de vacina de mais de uma forma você de produção você tomar uma vacina diferente que você tomou na primeira e segunda dose por quê? porque aquela história você está ensinando o seu sistema imunológico a produzir um anticorpo de maneira diferente para quem gosta de futebol eu estou ensinando o cara a bater de fora da área e dentro da área ah, eu estou ensinando a você correr de maneira diferente eu estou ensinando você proteger seu corpo de maneira diferente é isso então que você tem essa ideia de produção de vacina de maneira diferente então essa aqui é uma primeira forma que a gente está usando a gente usa aquele sensor flexível de platina para a detecção da proteína S que está no vírus esse é um trabalho de doutorado do Rodrigo e de pós-doutorado do Paulo a gente faz acompanhamento por voltametria de onda quadrada então você vê que quando você vai colocando as etapas de mobilização até chegar na proteína S diminui quando chegar nesse ponto aqui lógico que tem variação aqui mas não cabe agora explicar isso para vocês não tem necessidade mas desse para essa etapa apesar de ser pequena aqui você consegue fazer o acompanhamento então você consegue mostrar que quando faz a ligação e fazer a ligação do complexo antígeno anticorpo proteína S anti-S então a gente tem uma diferenciação e pode fazer um acompanhamento pode ser por voltametria como naquele caso diminuição ou aumento de resistência aqui então é quando tem nessa última etapa que vocês tem que prestar mais atenção que é aqui quando está com anticorpo e aqui com antígeno no caso antígeno é proteína S então anti-S anti-SS vocês veem que eu tenho o aumento e quando tem esse aumento eu posso falar que eu posso desenvolver um sensor que seja comercialmente viável para você fazer aplicação para detecção do vírus por exemplo aqui do coronavírus segundo o caso aqui a gente vai aplicar por impressão 3D a gente usou uma impressão de filamento comercial carbon black que é um negro de fumo a gente fez um sensor só a gente mostrou mostrei naquele impressão 3D dos três aquele eu imprimi só o de trabalho os outros dois eu uso tradicional mas aí usando um sensor de impressão 3D eu posso fazer a imobilização aqui de uma proteína que seja relacionado ao vírus então a gente não usou ainda para coronavírus nesse trabalho aqui mas a gente usou para rantavírus a pessoa que tem rantavirose que é o trabalho de doutorado do Gustavo que são alunos do professor Márcio e do professor Luiz que estão naquele projeto da Covid então o trabalho de doutorado do Gustavo é o trabalho de mobilização da proteína proteína N do rantavírus então faz a imobilização do anti-N e N esse outro aqui é o BSA que bloqueia os cítios não específicos então aqui a gente tem a formação do complexo antígeno anticorpo faz acompanhamento com uma ação da redoxa ferro e ferro que eu já disse também em vários trabalhos depois você vai e faz o acompanhamento a partir de quanto maior a concentração da proteína N do rantavírus menor vai ser o sinal de voltametria ou maior o sinal de impedância eletroquímica eu sempre falo também que é importante vocês vão ver sempre desenhos aqui que não dá tempo de explicar falei um grande brainstorm aqui a gente faz aqui são medidas de termogravimetria FTR que é infravermelho faço medidas de quem gosta de microscopia microscopia de eletrônica de varredura a gente consegue ver a superfície do eletrodo como é que ele funciona a gente explica tudo isso nos artigos quem quiser se aprofundar na área depois pode se aprofundar o terceiro trabalho que a gente também está fazendo um trabalho que está para ser submetido agora nesse mês um trabalho que a gente fez para o pessoal da USP pega um sensor descartável essa tinta que não foi produzida por mim ela é comercial mas a ideia é a mesma modifica essa superfície do eletrodo de trabalho com nanopartícula de ouro e faz imobilização do anticorpo anti-S anti-spike que tem no coronavírus e para poder fazer também a ligação para reconhecimento da proteína S e proteína spike então faz toda a produção do sensor coloca a máscara pinta isso aí a gente já viu em alguns trabalhos aqui não tem necessidade de perder tempo a gente faz aqui algumas aplicações de testes eletroquímicos para ver se aumenta a quantidade de ouro e quanto de ouro isso aí aumenta esse aumento se ajuda ou atrapalha na detecção do vírus então aqui a gente faz são técnicas de caracterização aqui são os pontinhos dourados para provar que tem nanopartícula de ouro e cima de superfície do eletrodo aqui são alguns tipos de aplicação para poder ter mais ou menos nanopartícula não vem ao caso faz o preparo de etapas e comprova que essa superfície ela foi modificada com material biológico depois faz a detecção da proteína S tá bom para fechar quem quiser discutir mais e aprender mais sobre testes de coronavírus tem no site da Anvisa tá bem explicadinho lá de Anvisa testes coronavírus tá bem bonitinho eu tirei algumas partes aqui do para mostrar para vocês dessa apresentação de lá tirando os meus a parte mais de RT-PCR essa parte de sorológico fica bem bonitinho lá o teste rápido é algo que vai crescer para os próximos anos em quem quiser trabalhar com desenvolvimento de testes colorimétricos igual aquele de farmácia ou eletroquímico pensando em desenvolver pequenos equipamentos é algo que ainda nós temos um grande erro mas é algo a se pensar a gente pode detectar o IgG mas futuramente detectar uma parte uma molécula de interesse que esteja naquela amostra eu sempre falo que isso é algo futurístico não é algo que você pode já ter no teste de 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 gravidez a gente viu agora de coronavírus e cada vez mais a gente vai ver para muitas doenças tá basicamente é você ter uma amostra você vai colocar essa amostra em contato com o papel com esse carreador ele vai fazer um conjugado e esse conjugado lá na ponta ele vai ficar colorido então a gente tem uma zona de pode ser uma zona de controle que vai detectar mais de um quando se fala de zona de controle a zona de controle ela detecta o outro analito que também está na amostra mas não é de interesse por exemplo deve ser alguma outra proteína que não seja do coronavírus seja parecida ou algo que tem naquela amostra para você fazer a zona controle por isso que você vê dois risquinhos quando vê no comercial e se você não tem a zona controle você não pode confirmar que aquilo ali que aquele seu teste ele foi realmente efetivo tá então esse aqui é um exemplo de trabalho só que ele só tem uma zona de detecção mas é algo que vai ter futuramente muito não é a minha zona de conforto se vocês fizerem perguntas eu vou falar muito superficialmente porque não é uma zona de trabalho mas é uma zona minha de interesse e eu mostro para vocês aqui que é algo comercialmente muito viável futuramente então nós temos problemas de falso positivo temos que melhorar isso para qualquer doença incluindo o coronavírus ainda o teste PCR ele apesar de ser caro ele é o padrão ouro e a gente tem que pensar cada vez mais como eu já disse no slide anterior testes rápidos para detecção de várias doenças a um custo baixo é isso que o mercado quer como conclusão a gente pode ver que esses testes são possíveis futuramente com novos sensores descartáveis eu mostrei aqui sensores descartáveis a um baixo custo a COVID pode ser detectada com várias alternativas existe demanda no mercado para desenvolvimento de biosensores e vamos ter que aproveitar esse ganho de importância da ciência todo mundo cadê os cientistas onde está a vacina então nos próximos anos a gente tem que aproveitar isso estamos passando por um período de crise a CNPq teve um corte semana passada catastrófico então como cientistas a gente tem que brigar para o aumento de investimento em ciência esse investimento está baixo isso está crítico nós temos aí danos irreparáveis dos últimos anos que temos que voltar temos que brigar e temos muitos cientistas bons no Brasil temos que interromper esse ciclo de baixo investimento temos que incentivar nossos alunos a acreditar na ciência ainda eu sou um grande incentivador eu penso muito que a gente tem que tem que tem que ficar feliz com a ciência e brigar pela ciência e não pode desanimar porque eu falo que se a gente desanimar se a gente não for resistência nesse momento a gente vai aceitar isso e não pode aceitar aceitar o baixo investimento quer dizer que está bom isso e não pode a gente tem que como associações de docentes como academias de ciência com associações de químicos de biotec a gente tem que brigar com isso aqui são alguns colegas que tem feito trabalho aqui ao grupo temos hoje cerca de 16 17 alunos trabalhando comigo tenho colaboradores do Brasil inteiro aqui falar um pouco de pesquisadores de Minas outras universidades de São Paulo Paraná temos diversos colegas aqui que sem essa turma aqui tanto de alunos quanto pesquisadores a gente não consegue fazer ciência de bom nível gostaria de agradecer a Universidade Federal de São Carlos fui aluno como o Juan já disse no começo de graduação mestrado doutorado fui pós-doutorado na USP voltei a ser professor desde 2015 voltei como professor nessa universidade tenho muito orgulho dessa nossa universidade agradecer ao Centro de Ciências Agrárias que eu estou que eu estou aqui lotado Departamento de Ciência e Natureza Matemática e Educação agradecer ao Forbiotec que estou aqui falando mais de hora então vocês são pessoas que deixaram aí o feriado para me ouvir falando então isso eu acho muito louvável fico feliz agradeço agradeço o programa de pós-graduação em Ciências Materiais e o PPG Biotec hoje eu sou vice-coordenador do PPG Biotec então sou um grande também sou um grande incentivador da pesquisa com Biotec então eu estou desde acho que junho julho eu estou na coordenação junto com a Cristina no PPG Biotec agradeço então a confiança do pessoal da pós-graduação em Biotec para me deixar como vice-coordenador agradeço a CAPES FAPESP CNPQ todas as três hoje eu tenho programas ou projetos rodando delas três e sem essas agências de fomento a gente não consegue fazer ciência no Brasil então a gente tem que agradecer por essas agências e brigar cada vez mais que essas agências ampliem os seus investimentos tá bom? Então eu passo a palavra para vocês estou aberto aqui para perguntas bate-papo e fico aqui muito grato aqui para estar com essa galera feliz aqui da Biotec nesse dia chuvoso de outubro a gente agradece também em nome de toda a organização do FOP pela palestra acredito que a área de biosensores é uma área muito emergente da biotecnologia e com certeza o conteúdo que foi passado vai agregar muito para todas as pessoas que estão aqui acompanhando o FOP Biotec e a gente tem algumas perguntinhas eu vou fazendo em ordem aí você pode ir respondendo certo? Primeiramente parabéns pela palestra professor como analisar a melhor eletroquímica de uma molécula para usá-la como biosensor existe um parâmetro? Qual o nome da pessoa que perguntou você tem? Eu sempre respondo pelo nome da pessoa se puder depois a próxima a gente pega os nomes bom dia obrigado pela pergunta dá para saber pela própria literatura a gente quando trabalha com eletroquímica a gente tem que estudar bastante antes de começar então a gente como eu sou um eletroquímico de formação então pela minha formação quando eu bato o olho numa molécula eu bato o olho numa medida de eletroquímica eu sei se ela está boa ou não então aí cabe a pessoa ela começar a ter uma formação melhor em eletroquímica então ela puxa artigos pegar os grandes pesquisadores da área nacionalmente internacionalmente falando pegar os livros de eletroquímica em inglês eletroquímica a gente tem um livro nacional que inclusive eu sou autor ainda de potenciometria o próximo agora está saindo com outros autores que são colegas que produziram o livro e o nosso de potenciometria estão produzindo agora um nacional para falar um pouco mais de eletroanalítica de química analítica com eletroquímica tem um livro do professor Brett também que é um professor de Portugal que ele é inglês mas casou com uma portuguesa e está em Portugal faz muitos anos tem ele é um livro legal então tem que puxar literatura e observar essa moleque ela está legal essa não está essa região eu posso pegar mas é muito é literatura e experiência fazer bastante medida quem não trabalha com eletroquímica faz associação com quem trabalha eu quero fazer algo aplicado eu não entendo eu quero buscar porque eu vejo muita gente que não entende de eletroquímica tentando publicar eu tenho pegado muita coisa para dar parecer as pessoas não estão sabendo um bolinho do que está acontecendo e aí é muito complicado então a gente sempre pensa em tem que fazer algo aplicado mas tem que se preocupar com a formação do aluno então buscar literatura buscar pesquisadores buscar parceria se não tem conhecimento e a partir dessas parcerias a gente consegue visualizar e aí ter um um entendimento porque quando chegar no mercado vai ser sim não vai ser algo parecido com o número é o número vai ter lá a pessoa não vai ter não posso falar nossa essa sonda redox está reversível cara o paciente ele quer ver o número ele quer ver o sim não ele quer ver a mudança de cor quando chegar lá na frente isso aqui é tudo ainda que eu falo a gente está encaminhando estamos caminhando para um sistema hoje a literatura tem alguns já comerciais mas estamos caminhando para aí que seja que tenhamos muitos sensores comerciais mas a pessoa ela tem que ver quando ela vê lá no começo da minha apresentação uma ligação com a enzima uma hibridização ela vai ver isso a partir do vai ter que estar pronto esse sistema esse sistema vai ter que estar dentro de um software vai ter que estar dentro do aplicativo do celular e o aplicativo mostrar o sim não então quando bater aquele sinal eletroquímico tantos microampere o meu equipamento tem que ter programação tem que ser uma pessoa que entenda de informática ela entende a ciência hoje não existe mais antigamente você via um pesquisador fazendo tudo e não fazendo associação se o Bruno quiser um equipamento hoje que funcione eu vou ter que correr lá no pessoal da computação e falar isso aqui eu não sei mas quando dá 10 microampere você consegue falar assim que dá 5 não dá sinal quando dá 10 sim quando dá 20 sim então é aquilo ali que vai ter que ter eu sou o cara que conhece eletroquímica vai ter que ter o cara que conhece computação e o cara que conhece transformar vai ter o cara do marketing que vai transformar aquilo em bonito vai olhar e falar nossa vistoso vou chegar na farmácia eu quero comprar o sensor que o Bruno vende beleza? beleza a próxima pergunta que também não colocaram nome mas diz o seguinte professor Bruno o emprego dos aptâmeros de DNA apresenta alguma vantagem em relação ao uso tradicional com anticorpos? também gostaria de saber se existe algum teste rápido que já use a tecnologia de aptâmero aptâmeros tem alguns trabalhos fora do Brasil já tem alguns sensores que estão encaminhando para isso patente tem bastante o aptâmero eu acho que futuramente talvez ele tenha um custo menor o sensor de aptâmero ele vai dar uma cara de custo menor e talvez para algumas doenças não são todas o armazenamento ele é um pouco melhor só que a ideia de produção que é aquele pelo Selex que você vai se reproduz como se fosse uma forminha e aí ele vai se reproduzindo e vai formando eu não sou um grande entendedor disso mas aí eu sou um curioso então cada vez mais vai ter essa ideia de você produzir com um custo um pouco menor porque essas sequências de DNA você consegue produzir sequências com custo menor que você produzir anticorpos ainda hoje não sei se você futuramente com uma demanda alta vai baixar um bastante mas você futuramente vai ter um custo menor com uma seletividade muito parecida eu falei o armazenamento também que é algo que pega ainda para abrir o sensor para comercial vai ter que ser igual a fitinha de DNA não vou colocar o ideal não está nem na geladeira eu acho que no primeiro momento talvez surjam alguns sensores que sejam com temperatura controlada igual vacina mas eu acredito que futuramente temos que produzir sensores que sejam que sejam que se fazer esse complexo antígeno de corpo essa ligação que seja que esteja lá ou que esteja guardado dentro de um armário ou que esteja na farmácia a mão da pessoa certo eu vou linkar essa pergunta com algo que perguntaram aqui primeiramente a pessoa falou que foi uma excelente palestra agradeceu e gostaria de saber quais são as principais barreiras para colocar os produtos com tecnologia de biosensores no mercado as maiores barreiras a maior barreira e a outra colocar os produtos de biosensores no mercado é só para linkar é uma com a outra eu vou deixar aqui minha primeira aqui para quem quiser seguir a nossa página eu deixo no QR Code por isso que eu deixei aqui pessoal é uma pergunta boa hoje e a gente precisa eu sempre falo que a gente precisa muito de investimento está faltando investimento falta o que falta hoje é estava assistindo ontem interessante para quem quiser assistir entrou no Netflix uma 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 minissérie que fala como a Google Earth copiou o Terra Vision é Terra Vision porque é o alemão tem uma olhada lá e eles falam isso em uns capítulos fala de inovação e eu fui dormir fui dormir muito tarde ontem pensando nisso exatamente nessa pergunta como transformar algo que a gente está na academia em em algo que seja rentável falta investimento falta uma empresa chegar falta uma empresa chegar e falar assim ó eu vou investir aqui pode ser que não dê certo porque você quer um esse aqui é risco né as empresas não querem risco elas já querem pegar o sensor do Bruno pronto e vender e não é isso que acontece inovação precisa de esse que é um mercado de risco isso aqui é igual ações você vai investir eu tenho lá 30 trabalhos publicados 20 40 50 deles pode ser que um vire sensor pode ser que nenhum vire então tem que ter um investimento da empresa que ela ela pegue essa verba e coloque lá e fala assim ó pode ser que dê certo vamos lá e lógico que tem que ter comprometimento mas se não der certo tudo bem é isso que precisa hoje e o incentivo de empresas hoje o projeto PIP FAPESP a cada 10 PIP 9 dão errado e 1 dá certo mas esse que dá certo é o que paga os outros 9 então a gente tem que ter investimento de empresa o incentivo governamental se uma empresa grande uma 3M uma Pfizer uma Johnson investir no laboratório do Bruno ela vai pagar menos imposto e ela vai investir tantos milhões e não precisa ter de volta lógico que se tiver vai ser bom pra todo mundo é bom pro Bruno é bom pro departamento do Bruno é bom pro Fiscar é bom pro aluno porque ele vai ter empregado então todo mundo tem interesse nisso a gente quer o dinheiro que se transforme esse sensor num dispositivo num protótipo eu sempre falo isso nas minhas entrevistas eu sempre vira e mexe você produz um sensor desse você vai lá e dá uma entrevista pra Globo o Globo acha lindo muito legal todo mundo entende mas o que que falta falta uma empresa chegar e falar assim a minha parte é desenvolver até a patente eu sempre eu penso nisso eu como pesquisador é minha estratégia tem outros que estão tentando chegar toda hora eu não tento chegar eu acho que a gente tem que tentar chegar a partir de investimento mercadológico eu vou gastar 10 20 anos meus aqui posso investir em várias ideias e aí quando eu tiver investimento o retorno de uma empresa que eu tô tentando pinçar a partir de propaganda depósito de patente a discussão abrir discussão em vários congressos de inovação como esse aqui uma hora eu falo o cara verdade isso aqui tem vou investir lá 100 mil reais 200 mil reais vou pagar uma bolsa de um aluno a partir desse aluno esse aluno ele pode virar um pesquisador da empresa e continuar isso e aumentar a discussão isso virar um protótipo isso virar algo que seja mercadológico e tem que ser isso pra tudo entendeu a academia ela tem que continuar formando os recursos humanos e pode formar coisas aplicadas por exemplo igual a minha linha de pesquisa mas se não tiver esse link tem um monte de agência de inovação que tá trocando ideia nossa agência de inovação excelente Rafael quem não conhece conheça o Rafael Arouca cara com a visão extremamente futurista nossa trocar ideia com o pessoal quem nunca conversou converse com o pessoal com a Patrícia agência de inovação do Ofscar tenta conversar tentar entender o que precisa onde chega e tem que ter essa conversa e tem que ter contato por exemplo uma agência agora tipo um Shark Tank veio atrás de mim essa semana o cara veio e falou assim tem uma empresa empresa X que ela tá querendo produzir um sensor Y e elas estão interessadas em investir e a gente vai competir com três pessoas é uma empresa um grupo israelense de pesquisa um japonês essa empresa é uma multinacional brasileira e ele falou se for mercado brasileiro a gente quer a primeira vez que eu vejo eu falei pro cara ela falou colega primeira vez que eu vejo isso a gente tem que ficar levantando isso toda hora em qualquer congresso de inovação em qualquer discussão que a gente tenha que a gente tem que produzir algo que seja que vire a chavinha mas vai virar a chavinha quando virar essa chavinha essa chavinha precisa ser virada com investimento tem que ter investimento pra gente transformar isso em algo rentável futuramente beleza certo perguntaram aqui também nos casos assintomáticos da covid-19 qual a taxa de falha do RT-PCR o RT-PCR se eu não me engano a taxa de falha tá abaixo de 10% mas a pessoa porque ela tá assintomática mas a quantidade de vírus que ela tem a carga viral é grande então ela tem o vírus vai dar vai dar a resposta que é o melhor que é o padrão ouro eu não vou lembrar de cabeça mas seguramente é mais de 90% de acerto mas não vai ter gente não vai conseguir diferenciar o sintoma do não sintoma que isso ainda não se sabe que a pessoa tem o vírus e ela não tem sintoma nenhum e tem gente que tem o vírus e tem muito sintoma certinho a gente gostaria de saber também as oportunidades de estágio ou pós-graduação o grupo ele tá aberto pra jovens biotecnicos e se sim tem algum tipo de seleção é nosso grupo hoje eu eu tenho só aceitado químicos as pessoas de bioteca eu aceito quando elas já tem uma experiência eletroquímica porque isso é algo que pra mim hoje hoje porque a gente hoje não tem muitas bolsas hoje a gente não tem muita abertura porque por exemplo eu tô no período pandêmico hoje eu tenho três alunos indo pro laboratório três, quatro no dia de dezesseis e a pessoa então meus alunos hoje estão em média duas, três vezes por semana hoje eu não consigo abrir hoje eu tenho que fazer isso pra eu poder abrir eu preciso de mais de mais bolsas e de mais de maior abertura no laboratório né quando voltar no período real aqui né nós estamos num período pandêmico eu acredito que possamos abrir é mestrado e doutorado eu sempre pego pessoas que tem algum pouco de experiência porque senão o período de adaptação da pessoa que trabalha comigo ela demora um pouco pra se adaptar e ter o o link e assim eu pego pessoas sempre que se vão trabalhar na graduação são pessoas que tem que ter o caráter de vontade de fazer pós-graduação então isso se a pessoa não tem esse caráter de fazer pós-graduação comigo eu não consigo seguir eu tenho várias pessoas de biotec aqui que fizeram biotec comigo que estão empregadas tem exemplo de pessoa que eu falei da Gabriela tem aluno que está dentro de empresa de Limeira trabalhando com produção de materiais eu tenho ex-aluna que está trabalhando na na Bayer com desenvolvimento também de 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 produtos então hoje eu não consigo mas eu acho que no futuro eu posso abrir de novo mas hoje a gente está realmente com processo de seletivo com limitação muito grande de verba e limitação muito grande de espaço físico né eu falo meu espaço físico não é tão tão pequeno mas a gente tem limitação porque tem uma quantidade meu grupo hoje está com 16 17 alunos é um grupo razoavelmente grande para quem está no meio para comer meio começo meio de carreira né então eu tenho meu minha agenda fica um pouco cheia por causa disso mas futuramente eu acredito que possamos assim voltar a abrir para alunos da biotecnologia porque eu já tive bons frutos tive bons artigos patentes orientações eu acho que a área eu tenho eu oriento engenheiro eu já orientei químico e eu já orientei biotec são as pessoas que mais tem link com o nosso laboratório né mas hoje infelizmente não está conseguindo não estou conseguindo absorver todo mundo por causa desses dois problemas né verba baixo baixo número de bolsas e também por causa do espaço físico né brigar para aumentar mais espaço físico e ter mais verba aí a gente consegue abrir para mais gente espero que a situação melhore mesmo é verdade vai dar tudo certo é enfim mas entendo mais perguntas então a gente encerra por aqui a palestra a gente agradece muito a participação do professor Bruno foi uma excelente uma excelente palestra acredito como eu disse que vai ser muito vai agregar muito para as pessoas que estão aqui participando e se quiser se despedir aí das pessoas pode ficar à vontade pessoal eu agradeço mais uma vez Juan está aqui a Maria e a Suzana estão comigo aqui e os colegas que estão no YouTube agradeço muito todos vocês agradeço de coração esse convite é muito legal falar um pouco do nosso trabalho pessoal acreditem na pesquisa acreditem em inovação toda vez que tiver uma ideia fala essa ideia é maluca vão atrás dessa ideia abram uma startup tentem transformar esse produto biotecnológico em que seja patenteável e um dia seja rentável pode ser que a ideia de vocês não virem as ideias não virem patentes mas que elas sejam embriões de outras patentes então nunca desistam e sempre busquem inovação que é isso que vai aquecer o mercado é isso que vai vai mostrar que a nossa economia seja não só economia de venda de produtos agro que são importantes mas que seja uma economia de produtos com volta valor agregado que é isso que vai dar emprego e é isso que vai gerar lucro futuramente beleza obrigado mais uma vez bom dia a todo mundo bom dia professor agora eu peço que os congressos sejam speaking que a gente vai realizar um sorteiozinho de um brinde dos nossos patrocinadores e colaboradores eu peço que o professor tire a apresentação né já tirou que eu vou compartilhar aqui o sorteador e fazer o sorteio de uma pessoa que vai ganhar esse brinde baseado no formato de presença que vocês preencheram só um instante que vocês preencheram que vocês preencheram o senhor o senhor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti